Cartão RMC, o famoso cartão consignado. Será que você tem esse cartão e não sabe? Esse cartão nada mais é do que um empréstimo e você pode saber se você tem ou não checando o seu lerite, sua folha de pagamento, você que é aposentado pensionista, seu extrato do INSS. Se tiver lá cartão RMC é sinal que você tem esse empréstimo, você tem esse cartão que muitas pessoas nunca receberam e você pode colocar um fim nesse cartão. Se você não tomar uma atitude, você vai passar 10, 15, 20 anos pagando esse cartão. Marcelo, mas eu tenho que entrar com uma ação na justiça para derrubar esse cartão, para parar esse desconto? Não, você resolve tudo sozinho sem gastar um único centavo com ação judicial. Basta que você tenha um cálculo na mão provando o que tem de errado. De posse desse cálculo, você procura defensoria pública ou o PROCON da sua cidade. Entra com o processo através desses órgãos, não corre risco nenhum de perder processo e ainda tem que pagar o advogado do banco. Isso ninguém te conta, né? Dos riscos do processo, ninguém te conta. Eles ficam quietinhos. Mas eu estou te falando, segue essa minha dica que você resolve isso e tira esse problema da sua frente. A outra forma, a segunda forma de você resolver esse problema é fazendo pagamento avulso todo mês. Você exige a fatura do seu cartão e além do pagamento do mínimo, você vai fazendo um pagamento avulso todo mês. Assim você vai eliminar esse cartão da sua vida. Marcelo, mas eu estou ouvindo dizer aí que eu tenho direito a uma indenização por dano moral, por dano material, não cai nessa. O que você vai gastar com o processo não vai te oferecer custo-benefício. Olha só, você vai gastar num processo só de honorários aí cerca de dois mil reais, ok? Quanto que as pessoas conseguem de indenização quando conseguem? Porque apenas 10% das pessoas que entram com processos conseguem indenização. Você vai conseguir no máximo dois mil reais também de indenização. Ou seja, é chover no molhado. Se livra desse problema sozinho, sem gastar dinheiro. O dinheiro que você vai gastar com o processo, se quita esse cartão e se livra desse problema, ok? E se quiser contestar, faz o cálculo. Entra no PROCON ou na Defensoria Pública. E se quiser fazer esse cálculo, mostrando tudo que tem de ilegal, juros abusivos dentro desse cartão, entre em contato com a nossa equipe, que nós somos especializados nessa área. Fica a dica. Até mais!